E dentre tantos motoclubes, irmãos, parceiros que a gente encontrou aqui no BMS, nós estamos aqui com o Léo, integrante do Hell Angels, um clube extremamente tradicional, do qual ele vai contar pra gente um pouquinho de toda essa fundação, dessa história. Léo, que prazer falar com o Hell Angel. Por gentileza, nos conte um pouco sobre toda essa história e até esse ícone do motociclismo que já vem isso de tantos anos, de tanta tradição, né? Bom, o Hell Angels começou em 1948, na Califórnia, e se transformou num fenômeno mundial, que se espalhou pelo mundo todo. Hoje em dia, a gente está praticamente em todos os continentes, e são poucos os países que a gente não está presente. Aqui no Brasil, o clube foi oficializado em 1984, então ano que vem o Clube do Rio de Janeiro vai fazer 35 anos. Você veio do Rio de Janeiro e tem integrantes aí no país inteiro e no mundo inteiro. Como você vê a presença de vocês em eventos como esse, que como a gente estava conversando anteriormente, não deve nada a eventos de fora do país? Bom, o evento aqui realmente, os organizadores estão de parabéns. Como o senhor falou, não deve ir para lugar nenhum, a Parede da Morte, os rapazes também, são poucos os países que tem. Então, é muito bacana ver o motociclismo do Brasil crescendo, com um lado bom, positivo. Um evento desse tem família, tem criança, todo mundo junto. Só bons momentos. Que legal, é isso aí, o The Riders presenteando vocês com mais uma irmandade, com mais um motoclube, que é referência no motociclismo, do qual todos têm essa ciência. Então, obrigada ao Rio Angels, The Riders agradece, os nossos riders, nossos seguidores agradecem, por todo esse momento de dedicação a falar com a gente. Obrigada. De nada, imagino. E bom retorno para a sede de vocês. Obrigada. Obrigada.